Esse é o momento que você tem que começar a sair já do mar Olha aí Tá vendo? Comunhas tão rápidas Ah, ali já tá ficando tudo cheio já Meu amigo, voltei novamente, né? Aqui no caso, naquele dia eu fiz o conteúdo aqui, né? Que a maré estava de 0.3 Hoje no caso tá de 0.4 Aqui no caso, isso foi no pino, né? Aí no caso, nesse momento, ela começou a encher Eu vim mostrar pra você a diferença, né? Que hoje na maré de 0.4, ela fica normal, né? Não sei se você tá achando normal, né? Que ela tá bem afastada, uma cara recuada Deixa aqui um comentário Mas realmente, tá bem recuada, tá não? Nesse momento, em China Legal isso daqui, essas piscinas naturais que formou, né? Olha aí, como eu tô tão distante Da coxa, velho Caramba! E eu tô também impressionado que é A qualidade da água, bem cristalina Já estamos muito próximos já do inverno Praticamente estamos no inverno, olha só a distância O pessoal tá tomando banho ali Tá vendo? Teve que sair dali, nos daqueles prédios, né? Da orla Pra gente tomar banho aqui nessa área Olha aqui também, o pessoal explorando bastante aqui, ó Porque a maré tá muito baixa, né? Mas vamos curtir esse momento, né? Fiquei raro! Tô até com vontade de tomar um banho também, hein? É uma maravilha, tô com cação aqui Que não pode molhar E tem essa questão aí Ó, do fundo Brasília Teimosa E onde fica também o parque de escultura, né? Francisco Brenandi Vou dar o zoom pra você ver, né? Que a maré alta, ela bate naquele muro ali, ó Você tá vendo aquele muro? Ali antigamente tinha bastante casinha de palafita É incrível, né? E agora ela tá enchendo Tá vindo com força, né? Olha aqui, ó Tá vendo? Isso é incrível a natureza, né? Porque eu particularmente, né? Um amante da natureza Gosto muito de estar Rejeitando esses momentos Porque não acontece todo dia, né? Como a maré está nesse momento Enchendo, tomando seu lugar É bonito demais, né? Gente, uma coisa linda Quando a galera tá tomando banho, tá vendo? Não dá pra ir Tem um monte de amigo, né? Se inscreveu no canal Se inscreveu no canal só pra Por filmar As ondas O barulho do mar, né? O barulho do mar, né? O som do mar Aquele monte de alacão E a área aqui aí que tá no caso Bem de salina Azulzinha, né? Olha aí E as criançadas fazem a festa Tá vendo? Essa rinareia agora tá Ficando a cor barrenta, né? Do mar Mas é bonitimais pra ir Ela tá maravilhosa Eu sento aqui pra você ver, né? A qualidade E a salina faz a festa Minha salda faz a festa Agora vou ter que atravessar Senão fica tudo molhado Porque eu estou De bermuda jeans Nessa questão aí Aquele muro lá Eu mostrei a você Isso não é incrível Esse muro aqui vai ficar todo submesso Tem essa área aqui Essas pontinhas aí também vai ficar tudo Submesso A água chegou agora aqui Que bonito Isso é novidade Para você que não conhece o mar Isso é bonito demais Caramba Ela chega Passa as pedras crudas Um pouco Acho que sim Que linda né Muito bonita a galça Ela está aí aguardando Chegar algum peixe Porque no momento a maré está enchendo Tem algumas pessoas tomando banho também Ali não Aqui Olha lá Você está vendo a sua frente Ali era tudo palafita Que bom que essas pessoas Vem receber o caso Do governo Da prefeitura E sair daí Que bom Estou com as pessoas ali na cadeira Para ser um sabadão E ali está a minha bike Minha loba Sim aqui no caso Eu contei referência Caso você queira vir para cá Aí no JCPM Que o inverno aqui em Pernambuco Está uma maravilha Poxa Vem para cá Poxa Não vai se arrepender não Dá para curtir Tranquilamente aqui Na praia de Pernambuco Pois é Até se for Um dia de chuva Dá para você tomar banho Porque a água tem morna É isso que o pessoal quer curtir O mar O pessoal quer curtir o mar Água morna Olha a maré incêndio Como ela fica Estão furiosa Ela está vindo com tudo Dá para ir Não é bonito Isso é lindo demais Aqui tem esses arrecifes Esse muro Protege a porta Isso é impressionante Para a natureza Você vê que Essa pedra aqui Do Larrecife É totalmente diferente Com as outras pedras Esse é o momento Que você tem que começar A sair Já do mar Olha aí Já para a paredão Nessa área aqui Tem guarda-vidas Tchau 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 Vamos lá. Vou perder até meus equipamentos. Deve ser muito bonito na hora que a maré está bem alta mesmo, que ela vem com toda a força e bate aí nesse paredão. Mas ela está nesse momento agora. Esse momento é bonito demais. Deve ter mais uma onda bem forte. Eita. Sei que você gosta de estar ouvindo e estar observando. Essa pessoa já está indo embora. Essa área aqui logo se estava tudo é seco. Vai, que maravilha. É uma água bicristalina, velho. Vamos entrar aqui. Nossa senhora, o pessoal só está aí de boa a cortina. E observa aí como ela está. Vindo com toda a força, né? Enchendo. Pois isso aqui está tudo cheio de água. É incrível, né? Não, a natureza. Ela passa um período baixa. Mas depois ela enche. Eu acho que você fica pensando, né? Para onde é que vai essa água toda. Eu também fico pensando sobre isso, né? Esse cientista realmente não sabe também informar sobre isso, né? O vídeo de hoje. O vídeo de hoje mesmo é só mostrando a você, né? Como é que está o clima aqui no Pernambuco, no Nordeste do Brasil. Esse lugar espetacular que o sol está radiando. Uma maravilha. Eu gosto de te bronzear, né? E aí sair do frio aí da tua cidade, do teu país. Oxo, no Nordeste do Brasil é o lugar ideal, né? Tem muitos amigos aí realmente. Está sofrendo muito no frio, pô. Pois é. Eles estão brancos em dar uma lerma, né? Faz tempo que pegaram sozinho aquela vitamina D, que é importante demais para a nossa saúde, né? Pois é. Eita, maravilha. Olha para aí que sol. Esse é o top das galáxias, né?